Música Música Eu preciso de você do jeito que é Sem te aprisionar eu quero interar Toda a gente gosta mesmo Não quero mudar a pessoa Música Quantos livros de mentiras Música 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 E a sua certeza é verdadeira Toda a gente enxerga as coisas Vantadas Que sabe Música Música Isso é meu jeito Na guitarra, Luiz Sérgio Carline Música 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 Eu preciso de você do jeito que é Sem te aprisionar Eu quero interar Quando a gente gosta mesmo Não quero julgar a pessoa Música Que a sua certeza é verdadeira Música Quando a gente enxerga as coisas Música 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 Música